A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia A Bahia Mas eu volto pra lá Mas eu vim da Bahia Mas eu vim da Bahia Mas um dia eu volto pra cá Mas eu vim, mas eu vim, mas eu vim da Bahia Mas um dia eu volto pra cá Um dia eu volto, eu volto, eu volto Um dia eu volto, eu volto Um dia eu volto pra cá Um dia eu volto pra cá